Bola, a gente tem uma discussão muito grande aqui, já vamos começar com polêmica. Depois você conta a tua vida, é uma primeira polêmica. Não, vamos direto ao assunto do carro. Vamos embora, vamos embora. Eu quero saber o seguinte, eu sou um entusiasta do automóvel elétrico. O Bola é o oposto de mim. Eu falo, Bola, em 10 anos teremos os carros elétricos no Brasil. Carro só não, mas vai superar o carro, vai superar. Eu também acho que não. Vai superar o carro, eu acredito que o carro elétrico em 10 anos, e já são 8 no caso, né Bola, que eu já falei isso há 2 anos atrás, iria superar o número de carros a combustão. Boris Feldman, você como um profundo conhecedor da indústria automotiva, eu estou completamente equivocado ou estou certo? Completamente equivocado, lamento informar. Não precisa mesmo. Vou dar dislike, nem que o caminhão passe por cima de ninguém. Nem no mercado americano. Peraí, você falou Brasil. Eu falei Brasil. Falou Brasil. É o que eu falo. Mercado global, vamos entender. Peraí, peraí. Eu não gosto de perder no debate, você não percebeu isso? Peraí. Vamos lá. Peraí. Por enquanto é dislike, hein? É. O carro elétrico é... Agora você vai gostar. inexoravelmente o futuro do automóvel. Tem que ser elétrico. Sabe por quê? Esse motor a combustão, que a gente adora, eu adoro, né? Eu adoro também. Em 98, acelerando. Isso já tinha que ter ido para o museu há muito tempo, porque a eficiência dele é nenhuma. Cada litro de gasolina ou de etanol, do que se julgar lá, você usa 30%, 40%. O resto você está julgando fora, com atrito, com calor. Esse motor a combustão é uma... Porcaria. M. Quatro asteriscos. Então, o motor elétrico vai vingar. Tem que ser o motor... E a manutenção, cara... Sabe quantas peças móveis, o Bola, tem o motor elétrico? Quantas peças móveis? Chuta. Não faço. Quantas peças móveis? Uma. Uma? Uma. Só o rotor que vira. Mas escuta a geladeira da sua casa, funciona há quantos anos? É verdade. Quarenta, cinquenta... Está lá o motor elétrico. Sem parar, é. Sem parar. Não tem manutenção, não tem que trocar óleo, não tem que botar água, nada. Então, o motor elétrico é a solução. Entretanto, o custo da bateria ainda torna o carro elétrico muito caro. Caríssimo. Muito caro. O mais barato que tem no Brasil é de 150 mil, são os menorzinhos. É, é aquela porcaria que faz 50 quilômetros com a carga, né? O que acontece com o carro elétrico? Na Europa, nos Estados Unidos, que o povo tem grana, compra. Aqui no Brasil, tem dois problemas o carro elétrico. Primeiro, o custo. O custo. Menos de 200, 300 mil, você nem fala. Nem fala, é verdade. Segundo, a infraestrutura pra você recarregar. Se você quiser ir daqui pro Rio, você vai, São Paulo pro Rio. Mas eu que moro em Belo Horizonte, pra ir pra Brasília, hum... 600 quilômetros... Não, e tem aquele negócio, você vai em quanto tempo? Porque você tem que parar, esperar uma hora pra abastecer, pra carregar. Ah, e se tiver lugar pra carregar. Se tiver, perfeito. Você já pensou assim, eu vou pra Brasília, eu tenho que planejar minha viagem, ó, tem um carregador ali no quilômetro 250 e o outro no quilômetro 700, se tiver. E outra coisa que eu não sei como funciona, mas eu vi uma notícia do dia, a mulher foi e na estrada ela viu que tinha um ponto de... Mas o bagulho... A tomada tinha quebrado. Não, no... Type 2. Era outro sistema. Não servia, isso. É. E se tiver uma fila? Não servia. Mas na Volvo ele avisa. Que tipo é? É o tipo Volvo, ele avisa. E se tiver dois carros na fila? Exatamente. Ó, eu enfrentei esse problema nos Estados Unidos. Exatamente. Mas peraí, problema NUMAS, o Alan Musk, ele desenvolveu um esquema em que ele avisa o tempo da fila e a bomba que você vai. Isso é nos Estados Unidos, né? É. Não, mas o carro... É o Tesla, né? Mas o sistema já existe, então assim... Já existe. É... E 13 minutos pra carregar o carro? 13 minutos. Isso é ótimo. Tá bom. Muito bem, mas no Brasil, o melhor, na minha opinião, chama-se híbrido. Por quê? Eu também acho. Você tem um motorzinho a combustão. Esse eu gosto. Você tem um motorzinho elétrico, que é o meu caso hoje. A bateria é um décimo do carro elétrico, do híbrido. Então o carro custa muito mais barato. E você anda... Você economiza combustível, você anda... Não, o combustível às vezes fica velho. Por quê? É, mas diz que é ruim pra montadora. O problema é deles. É deles que se ferram. Pronto, é. Mas eles vão ter que ir atrás da tecnologia. Então você anda... Quantos quilômetros você anda por dia com seus carros? Você anda quantos quilômetros? Ando pouco. 50. 50. Ele anda elétrico. Ele anda 50 elétricos. Você não precisa do combustível. Eu tô há dois meses sem abastecer meu carro. Pronto, então tá resolvido. Sim, sim. Agora, o dia que você quiser ir pro Rio, não tem o fantasma da paniceca de acabar a bateria. Porque se ela acabar, você liga. Ele mesmo já liga o combustão e vai embora. É isso aí. O carro elétrico é igual a combustão. Depende do teu pé, ele vai gastar um tanto, né? Ah, a autonomia do carro elétrico é 400 quilômetros. Mas o Boris... Mas o Boris... Tá tanto por horas... Aliás, não acredita nessas autonomias. Exatamente. Isso é verdade. Igual ar-condicionado, cai. Exatamente. As termas subidas, cai. Exatamente. É. Você pisou mais pesadinho... Um chumbinho lá no pé de dentro, né? É. 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 É.